Fala galera, eu tô aqui, aqui eu falo pra outro vídeo pra vocês aqui de uma nova série, só que eu já agendei essa série, faço muuuito tempo, mais ou menos 3 meses e 30 dias e 24 horas e 3 e 0 e 5 segundos, sacou? Eu ia falar 0, mas foi 5, vou contar uma... Dessa vez, gente, vai ter que ser sem a musiquinha, porque da outra vez, vocês não escutarem o Novo Mundo, tá? Nomeutopia 1, ok? Eu já fiz muita coisa, tá? Não se desculpem. Nessa série vai... Tercemente bizarro, né? Temos que... Vou dar uma vez pra não me desculpa, porque tá com muita coisa, né? Então acho que o teu pai tem que ser de muitas vezes. Mas, também tô com a musiquinha, mas com a musiquinha tem que... Não sei, mas não posso não me achar de cara há tantas vezes. Eu acho que eu já tenho tudo que me engançarem Deixei tudo o volume O que está acontecendo com o meu volume? Só fechei meu volume Ah tá, vai lá agora O que vai lá agora? Ah tá, Didi aí? Por que vocês estão aí, está aqui? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou lá agora, eu vou lá. Eu acho que eu vou lá agora. Espera aqui, o... o joio do outro eu tenho 33 mas não sei que eu não dou uma porrada mas que eu não dou porrada porque eu falei muito pouco vida eu vou para lá ok vamos lá bigorna aqui nossa que saco pra vom solar muito legal voltei galera vamos voltar jogar que macho vamos ver aqui 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 O que é isso? 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 O que é isso?